É que é foda, que nem, por exemplo, o último vídeo que eu postei agora foi do meu segundo especial, um Reels, né, que eu pego, faço esses scores pra postar no Instagram, e é sobre eu falando das mães, era uma parte do meu show que eu falava sobre a mãe, já pegando um gancho do mundo de hoje, ter medo de dar bronca no filho na frente dos outros, porque as pessoas vão julgar porque a mãe tá gritando com a criança e tal. E aí, o que eu falava? Que a mãe fazia o seguinte, pegava a criança, colocava ela, escondia ela, olhava pra ver se não tava vindo ninguém e brigava com a criança. Descia o saco. E aí eu postei, é um pedaço do meu show. Cara, tem um comentário de uma moça que fala assim, muito de mau gosto, sabe? Mau gosto do quê, moça? Mau gosto do quê? É a mãe dando bronca no filho. Cara, eu morava numa casa no Alto da Moca, eu parei o carro na porta da minha casa. Aí tinha um caminhão na casa do lado. Os caras tudo bravos. Vagabunda foi light. Bravo pra cara. Só pra você entender, vagabunda foi light. Cara, o caminhão tava lá e parou um carro na frente do caminhão, o caminhão não conseguia sair. Travou. Aí o cara tocou em casa, falou, esse carro é teu? Pô, esse carro é meu. Pô, então tira essa merda que você travou o meu caminhão. Eu falei, não, travei teu caminhão, meu carro tava aqui, teu caminhão não tava aí. Quem travou foi o cara da frente, eu não travei porra nenhuma. Ele falou assim, ainda mais você parou na Guerra Rebaixada. Eu falei, é a minha casa. É, eu moro aqui, irmão. Mula. Eu moro aqui. A guia rebaixada só é proibido quando você não está no estabelecimento. Perfeito. Quando você, eu moro aqui, é o meu carro, é a minha casa, caralho. Perfeito. Porra. E aí o cara, é, não sei o que, era só ele falar, porra, beleza. Não, aí continua falando, quer ter razão. Ah, eu perco a linha, velho. Ah, eu perco a linha. Acaba com o meu dia. Isso, eu fico puto do trânsito. E quer ver uma coisa que eu fico puto? É você ir em algum restaurante, é coisa de ser mal atendido. Mal atendido. Nossa senhora. Puta, isso também eu viro demônio, irmão. Puta, que pariu. Eu não reclamo, eu só levanto e saio fora. Não, é. Eu faço exatamente não obrigado. Não, às vezes em quando eu reclamo, ou se não eu faço isso, levanto, já tinha pedido o prato, levanto e vou embora. Vou embora, vou embora. Vou embora. Foda-se, cara. Já é. Isso é outra coisa que me deixa nervoso aí. Não, pera aí. Mas vamos voltar pro trânsito. Eu, na estrada, eu sou um cara muito prudente. Eu. Não, mas estrada tem que ser, ué. Eu sou, não, mas eu sou assim, se é 120, eu sou 120, eu não faço merda. Não, você é 80, se é 120. Não, não vem. Eu acho que estrada é uma coisa que você tem que respeitar. Às vezes eu tomo aquela multa. Para dar uma merda, é dois para mim. Não, toma aquela multa de 80, 85, porque eu não vi a placa. Ah, eu tomo direito. Todo mundo cai, mas isso é putaria dos caras, é putaria dos caras. É, eu também acho. É putaria. Mas enfim, e agora os pistolão, né? Os caras ficam na estrada com a pistola, né? Ó, que medindo. Já era. Então siga a placa. Sei, sei. Cara, eu tô a 120 aqui na Castelo. Aí eu faço, eu faço bule. E eu, profissional. Mas eu sou profissional. Aí, vem aquele cara já dando aquele farolão assim, sabe? De longe. Mas só que tem três carros na tua frente. Tipo assim, não vai... É, ele vai, você tá dando passagem... Se tiver ninguém, você libera. O cara quer se matar, se mata. Exatamente, exatamente. Mas tem cinquenta carros na frente e o cara tá aqui atrás assim, ó. Exatamente. E já botando aqui, ó. Sabe aquela que você tá no retrozão? Saiam todo mundo, eu quero passar. Ele vai na graminha aqui, ó. Sabe? É, você começa a dar o pisca. Ciscando. Irmão, o sangue já vem. Já. Eu também. Aí eu já olho pra Paola e falo assim, tá preparada pro show? Ela abri a mão e ela fala assim, não começa. Eu vou assim, não, esse aí se fodeu comigo, cara. Eu vou matando ele até... Eu vou ver até onde ele vai. Aí o malandrão já vem na direita. Eu acelero também. Só pra vir até onde ele... Ah, eu acho. Eu não deixo ele passar. Também não, eu faço isso também. Eu sou o cara de trás. Mas aí o cara vai, bota na direita, valente. Só que tem um caminhão. É, se pode, é. Eu vou no cano. Você vai travando ele. Eu deixo ele até... Vai, mano. É bom. Isso é bom. Não, bom não é, mas eu fico furioso. A piada é boa, né? A zoeira é boa demais. É, porque o cara quer... Mas na hora você tá muito irritado, ele tem razão. O cara quer andar 180 no lugar que é 120. Ah, mas não. Ah, mas ele tem um direito. Não. Ele faz uma merda e ele mata outra pessoa do outro lado da estrada, meu irmão. É 120, é 120, caralho. Sim. Acabou. Sim. Ah, mas é 140 que eu ando... Não, tá errado. Eu já fui loucão hoje, meu. Pilotinho automático. Acabou-se. E vou embora. Meu carro acabou, é 120, acabou. Não tem uma S&P. Aí vem os caras. Tudo bem, não tem ninguém, foi. Mas, bicho, eu fico puto com isso aí. Você abre e deixa passar. Esse é um troço que eu tenho ódio. Sim. Isso eu tenho ódio. Isso é bem ruim. Isso é bem ruim. Esse me dá uma ira. O cara vem botando farolete. Isso é bem ruim. Você tá na paz ali, a estradinha, musiquinha. Sim. Aí vem um filho da puta, começa a querer... Eu já boto o bração por fora, eu falo assim ó. Passa por cima. Passa por cima. Um policóptero, caralho. Ué, quer voar, voa. Irrita demais, tá doido. Tem muita coisa que irrita. Você bloqueia? O teu nome é maravilhoso, o nome da tua peça é maravilhoso. É legal. Simboliza bastante. Maravilhoso, pra caralho. Simboliza bastante. Pra caralho. Eu só queria que as pessoas prestassem... E hoje tudo é muito chato, tudo, cara. Eu queria que as pessoas prestassem mais atenção no nome dos espetáculos, porque faz muita diferença, pô. Sabe, quando eu chegava no último show, que é Eu Odeio Viver, que é um nome também que chama atenção. E eu, no começo do show, eu falava esse meu show, Eu Odeio Viver, as pessoas riam. Eu falava assim, ou seja, ela não tinha se ligado ainda que o nome do show era isso. Então, se ela tivesse dado essa risada antes de sair de casa, ela já teria chego no show mais preparada praquilo. Entendeu? Eu falo sempre pras pessoas, vai no show solo. O show de grupo não tem nome, é o nome do grupo. Sim, perfeito. Quatro amigos é suruba? Quatro amigos é... É uma puta suruba. Puta suruba, bicho. Agora, um solo tem um nome e faz todo sentido. Então, e obviamente, na minha opinião, assim, obviamente a gente tem que lutar por umas causas que a gente não lutava antigamente, que tá melhorando. Óbvio, óbvio. Mas, meu Jesus amado, agora... Mas é qualquer coisa. Qualquer coisa é chato. Qualquer coisa. É muito chato, bicho. Vai vir o cara protetor dos passarinhos. Se ele fizer uma piada com o passarinho, vai ter alguém assim, tadinho do passarinho. Tudo, 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 tudo. Qualquer coisa. Tudo. Vem a associação dos passarinhos. Óbvio, óbvio, você tá... Exatamente. Qualquer coisa. Você tá infringindo aí, ó, o sentimento. Se você tem na rua, você tem uma catarrada na árvore. Ah, tá. Associação dos... Os arvoristas. Associação dos arvoristas. Exatamente. Não pode cuspir. Não pode, não pode. É nesse ponto que a gente fala que é o que eu acho que tá muito chato. É isso mesmo. Sabe? Você não... É bem isso mesmo. É uma chateação da porra. É. Eu achei o absurdo. Eu achei até difícil pra vocês trabalharem. Exato, foi o que eu falei. Antigamente a gente escreveu a texto pensando em ser engraçado. A gente pensa não só ser engraçado, mas se não vai ofender alguém... Mas um certo cuidado é... É. Entendeu? Então, como eu disse, a gente disse no começo, pode ter uma piada que pode ofender mesmo. Lógico, lógico. Pelo fato não é ofender, é reclamar. Entendeu? Mas o cara matar uma mulher numa peça não é uma ofensa? Então, mas isso ninguém vai ligar. Ah, mas aí falam que tem... É uma ficção. É ficção. E a piada não é ficção? Pra galera não, né? Porque, e alto, o stand-up como é mais cara limpo... Você entendeu, velho? Entendi. Entendo, claro que entendo. Por que que não pode contar a piada é ficção, caralho? Exatamente. É como o cara limpo, ele mexe muito com a realidade, com a verdade, acaba que a pessoa ao invés de dar risada, ela lida mais com uma opinião. Então é isso que você toma um bloqueio. Mas, ó, vamos aos agravantes. Eu acho, tá? Que pode estar dando essa merda. Porque, assim, eu acredito que o teatro, o bar, sei lá, é um lugar de quatro paredes. Eu acho que entre quatro paredes vale tudo. Vale tudo, perfeito. Eu acredito que o teatro não tem censura. Ninguém tá obrigando a pessoa a ir lá assistir. Exatamente. É quatro paredes. Exatamente. A pessoa tá indo porque ela quer. Exatamente. É, então, no show em si... Mas vocês mostram a internet, não é? É difícil dar problema. É um ou outro, assim. Essa pessoa, que é uma pessoa que não precisava nem estar ali. Se ela foi pra reclamar. Mas a internet é um... Não é isso não, velho. O cara fica filmando a porra da tua peça. Ah, não. Sim, sim, sim. E joga o trecho na internet. Não, isso pode dar um problema. Aí você vira um filho da puta. Exatamente. Pega um trecho da tua peça que é pesado, que é uma coisa privada. Vou dar um exemplo. Bola pelado. Fazendo coisas. Sim. Como teve um ator da Globo aí. Que tava na má boa. A rapaziada filmou e jogou na internet. Aquilo não é a realidade. Assim, para todos. Aquilo é a intimidade do cara. Exatamente. Pra caralho. Você entendeu a diferença? Exatamente. Ah, mas nossa. Como você tem a porra e tem a vida. Ele faz isso. Ele pega isso aí. Ele faz essas loucuras. Peraí, gente. Isso aí é privado do cara. Exatamente. Teve uma maldade aí de mostrar o celular. Uma puta maldade. É, mas é que é fora. Que nem, por exemplo, o último vídeo que eu postei agora foi do meu segundo especial. Um Reels, né? Que eu pego, faço esses scores pra postar no Instagram. E é sobre eu falando das mães. Era uma parte do meu show que eu falava sobre a mãe. Assim, já pegando um gancho do mundo de hoje. Ter medo de dar bronca no filho na frente dos outros. Porque as pessoas vão julgar. Vão achar que é bullying. Porque a mãe tá gritando com a criança e tal. E aí, o que eu falava? Que a mãe fazia o seguinte. Pegava a criança, colocava ela, escondia ela. Olhava pra ver se não tava vindo ninguém. E brigava com a criança. Descia um sarrafo. E aí, eu postei. É um pedaço do meu show. Cara, tem um comentário de uma moça que fala assim. Muito de mal gosto, sabe? Mal gosto do quê, moça? Mal gosto do quê? É a mãe dando bronca no filho. Mano, a gente era espancado. Você era espancado? O quê? Meu Jesus amado. E o beliscão? Beliscão. Puxão de orelha. O beliscão bonito. Aquele aqui. É. O Lendo Rassum tem um texto bom pra caralho disso aí. Sim, sim, sim. Eu amo. Falar nisso, Rassum. Tamo esperando você aqui. Tamo, Rassum. Cara, o Rassum tem um texto de mãe. Da mãe do café? Puta, da casa da visita. Da casa da vizinha. Da casa da visita de não comer. É verdade. Genial. Porque mãe sempre gostou de bater com chinelo, né? Exatamente. Mãe ama chinelo. Mas eu agradeço. Acho que pode tacar também, né? Pulté. Acho que é por isso. Acho que é por causa disso. Mas chinelo... Chinelo é uma... Uma mãe era... O pai é assim. Pintel, caralho. O chinelo é delicioso. O chinelo é a mãe. Cara, eu botava Samoa perto. Lembra da Samoa? Puta, aqueles plásticos duros. Não, o Catina Sanfro do I. Era um isopor. Não, o Ryder. O Ryder. O duro era o Ryder. Meu pai era a vaiana. É. E aqueles plásticos duros. A zalé é o cão. A zalé é o cão. Exatamente. A maior dor que eu já senti. Marca que vara de goiabeira e a zalé. E se correr é pior. Então tem isso, né? Se correr é pior. Essa frase é realmente... É muito real. Corre que é pior. É deitar no colo da tua mãe. Então a minha mãe sentava no sofá. Eu deitava no colo dela. E era umas três, quatro. Na puxamfa. Mas assim, cara, que era... Cara... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto